Oro eite de uma leve grinalda de avencas e rosas Era de uma clareira da floresta Rompia a aurora estiva com tons escarlates aldona Eu, com dedos terníssimos, recendo-a Em teus cabelos negros põe a grinalda suave O arvalho que em das pétalas e as folhas banhava Resvalando na coma, fugiu-te em diamantes dispersos Cal, em branco, peplo em volta, clássica de beleza Joguei-te uma deusa da Grécia Neste barbaro século exilada Na hora matutina, no resto de sonho noturno Parecias, mas quando entre meus braços De subito apertei-te coroada de avencas e rosas Quando espelhei meus olhos em teus olhos Abenci-te nas formas da deusa mulher Erba infinitante de amor terreno E de paisão humano O arvalho que em das pétalas e rosas 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 O que é isso?